E aí pessoal, tudo bom? Como você está acompanhando o plantio aqui, desse espaço, ali atrás. Então hoje a gente vai fazer um trabalho aqui para tentar colocar um pouco de matéria aqui dentro. Para não compactar muito aqui e ajudar a retenção de água. Para reter água e não precisar ficar irrigando tanto e não ficar o solo muito duro. O trabalho vai ser o que? Pegar esse bagaço aqui que é uma estrada, que vai ser uma estrada, precisa ser limpa também. E pegar esse bagaço aí, levar até lá e colocar nos caminhos. Como é um bagaço não triturado, então é difícil trabalhar em cima dos canteiros com ele. E as madeiras que tiver, eu vou pegar e colocar em cima do canteiro junto com a outra. E logo em seguida, eu vou instalar a irrigação e dar sequência para irrigar a área, né? Como vocês acompanham o plantio aí. Aqui está plantado beterraba, ou está plantado cenoura, milho, tomate, pimentão. E um pouco de quiabo. Aí eu vou fazer um preparo de... Um preparo de outra área aqui, vai ser plantio de beterraba também. Aí tem alguns vazamentos aqui, eu tenho que tirar. Está expediçando água, então. Muitas coisinhas ainda para ajustar aqui. Até mais, vou estar fazendo o trabalho aqui. E vou estar atualizando para vocês aí. Até. Aguarde aí que daqui a pouco eu volto. 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 Pegar o bagaço. E vem cobrindo O solo Mas era para ser um Uma cobertura bem Bem grossa aqui, bem alta Mas não vai dar não Olha aí Quando eu terminar aqui eu mostro para vocês Pronto pessoal, essa etapa agora já foi concluída Essa etapa de Estar colocando esse material aqui Esse canteiro A regação Está instalada Agora só falta ligar O sol está muito quente Vou ligar agora Que talvez dá um choque térmico Nas sementes E ela germina bem Esse outro material aqui que eu vou usar Depois Em outros lugares Lá na frente Está melhorando O espaço Agora eu vou Ligar aqui A irrigação Rigar logo Para que a semente Que foi para o chão Tem que Tem que ter água Agora eu vou Tapar aqui Para Dar uma pressão Até estar A irrigação Já está instalada O monitorador O aparelho Para monitorar Também monitorar O volume de água Também está instalado Agora é só esperar Molhar Esperar molhar bastante Esse solo aqui Para poder Quando germinar As raízes Não ter aquela Não ter interrupção Do crescimento Ideal dela Tem uma raiz De 20 centímetros Já está bom demais Tem 20 centímetros 25 Tem 30 Mas Já está bom demais De 20 centímetros De 20 Depois eu vou Vim monitorando Isso aqui Para ver O desenvolvimento E ver se a irrigação Está suficiente Mais no mais É isso O solo já está coberto Uma boa parte Não todo Mas já está De vontade Agora é só irrigar E esperar As coisas Aconteceram É isso E no mais Agradeço E vamos continuar Acompanhando Daqui 8 dias É para ver Se já nasceu Alguma coisa Até mais Pessoal